Por vaidade, eu coloquei uma canopla pequena aqui. Essa parte que vai debaixo da torneira ali se chama canopla. O que aconteceu? Não tampou todo o buraco que passa a torneira. O que aconteceu? Foi pingando, pingando e eu perdi o armário que estava embaixo. Nem silicone, olha, prende direito isso daqui. Aqui a gente colocou silicone, olha, não resolveu, tá vendo? Não resolveu. Então, aqui nesse caso, teria que ser a canopla grande, que eu achei que ficou muito feio, o conjunto ficou muito feio com canopla grande. Mas, se eu tivesse deixado a canopla grande, eu ainda teria o armário embaixo. O armário se perdeu, gente, ficou uma porcaria. Ficou muito nojento de tanto pingar água, nem mostro, tá? Simplesmente, eu perdi o meu armário por vaidade, por querer uma canopla pequena num lugar que deveria ter uma grande. Por paciência, comprar outra canopla antes de colocar outro armário embaixo. Tchau, tchau. Obrigado.